Vem criança, vem jogada! A, E, I, O, U, U, O, I, E, A A, E, I, O, U, Vem criança, vem jogar Estudo já está, vindo na academia Esteja minha mãe, o meu pai, o meu dia é de A, E, I, O, U, 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 O, I, E, A A, E, I, O, U, Vem criança, vem jogar Estudo já estou pequeno, mas o dia eu vou crescer Estou jogando na puleira, pra poder me defender A, E, I, O, U, 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 O, I, E, A